Meu nome é Murilo e hoje eu vou ensinar vocês a fazer slime. Esses são ingredientes. Cola, pode ser cola branca ou cola transparente, água boricada, bicarbonato, corante e uma vasilha. Pois é pessoal, vocês vão misturar a água boricada com o bicarbonato, vão misturar, bota o corante, que no caso aqui eu botei vermelho, e adiciona a cola. Aí vocês vão mexendo, mexendo até dar o ponto. Eu vou ficar mexendo aqui pra vocês verem, ó, já começou a ficar diferente e daqui a pouco ela vai dar o ponto. Eu volto pra mostrar o ponto que ela tem que ficar pra vocês, tá? Não tem assim uma medida exata, bota pouca água boricada e pouco bicarbonato. Você mistura num copinho e vai adicionando até você ver que se formou a slime. Vai adicionando de pouquinho. Eu vou já mostrar pra vocês. Vou mexer aqui com a mão e vou trazer como ficou o resultado. Tá aqui pessoal, esse aqui foi o resultado da nossa slime, tá? Não se esqueçam de inscrever no canal, deixar o seu like, que ajuda muito a gente. Dá um tchau aí pra eles, meu filho. Até a próxima, hein gente? Tchau.